Oi pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo no canal, só de coisa. Fala aí, hoje estou no vídeo da Luane, e ela está no meu quarto. Precisa falar isso também, isso que eu vou gravar aqui. Sim. E o Guilherme, para quem não sabe, ele tem um canal no YouTube que se chama Kizão 13 Churracu. Então, pode ficar aí. Olha para cá. E hoje o vídeo vai ser sobre aviso, né? Então, o aviso é que eu vou postar um vídeo por semana. É, agora tem dia. Horário não tem, né? Não. Ah. Não, horário pode ser qualquer horário, qualquer dia, mas eu vou postar um vídeo por semana. E aí, mais para frente, vamos ver se eu posto mais vídeos por semana. Tipo, dois, três, ou até mais. Né, Gui? Uhum. Olha o meu cabelo. Alguma coisa. Tipo, o quê? Alguma coisa. E, para quem não sabe, o Guilherme vai gravar comigo a maioria dos vídeos. Sim, por nada. E aí, os vídeos que eu vou fazer vai ser vlog, videogame, sobre o Japão. Isto mesmo. O canal meu e da Luane vai crescer. Por quê? Para ficar mais da hora. Entende? Então, vou fazer um negócio para fazer. Tá, chega. Então, esse vídeo acaba por aqui. É só isso. Tchau. Tchau.